Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Conectcar. É, o Conectcar evoluiu muito, né? E passamos pelo pedágio aí na rodovia Ianguera e outras mais, pela BR, pelas cancelas. Subiram todas, sem travar nenhuma. E a conta do Conectcar? Que além de ter uma conta que você pode consultar as informações do Conectcar, você também pode usar para fazer pagamentos. Exatamente isso e muito mais. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala pessoal, Alta Renda. Meu nome é Clênio Soares, sou do interior do Rio Grande do Norte. E graças às dicas de Leandro, depois que eu virei membro, principalmente, eu consegui conquistar os cartões que eu queria. Recomendo demais que quem não é membro vire membro e quem não é inscrito também se inscreva no canal. Bem, gente, deixa eu explicar para vocês um pouquinho por que eu estou usando Conectcar. Bem, lá atrás, há um ano atrás, eu tinha a conta do Sem Parar. E fiquei um ano grátis pelo Itaú. E o Itaú lançou a promoção aí Conectcar 3 anos grátis para clientes Itaú Personalité. Ou seja, os clientes Itaú Personalité que adquiriram essa promoção, ficaria 3 anos isento da mensalidade do Conectcar. E assim eu estou participando desta campanha, uma vez que a mensalidade que deveria ser cobrada não é, pois eu uso o cartão do Itaú para fazer a recarga, tá certo? Então a promoção era ter o cartão Itaú para fazer recarga, e assim eu uso o cartão vizinho do Itaú Personalité para fazer o débito referente às passagens pelo pedágio, tá? Mas não tem mensalidade, tá ok? Bem, antes eu quero mostrar para vocês eu saindo de Ribeirão Preto para São Paulo, atravessando as rodovias e você vendo eu passar por pedágios. Observem que em alguns pedágios eu só posso fazer a passagem pelo lado direito, é onde tem a cobrança automática. Em outros pedágios, pelos dois lados, esquerda e direita, tá certo? Então acompanhem comigo esse trajeto de Ribeirão Preto para São Paulo, usando o aplicativo e a tag Conectcar. Oi gente, beleza? Eu estou indo para São Paulo agora, então eu estou aqui no carro dirigindo, na verdade eu não estou dirigindo, está dirigindo, olha quem está dirigindo. Uma tag muito boa, porque ela passa em todos os hospedagens, shopping centers, estacionamentos, então eu acho muito interessante. Essa tag nós vamos passar, então, inclusive, está vendo aqui, olha, ela fica conectada aqui, está vendo, conectar, ela fica nesse para-brisa do carro e aí nós vamos passar por todos os hospedagens, aqui tem Anguera, não teve nenhum onde eu passei para vir para Ribeirão Preto que foi barrado, tá? Então só para que vocês entendam, nós estamos aqui no quilômetro, né, na BR-50 e dentro de 2 horas e 56 minutos estaremos chegando em São Paulo, tá? Só para que vocês entendam aí, e aí estamos que estamos, né, o Edinho dirigindo, olha lá, o Edinho todo fogoso, né, todo feliz dirigindo o Jeep, né, nós estamos aqui no Jeep Compass, que o Daniel me deu de presente, né, Daniel? E o Edinho todo feliz no carrão aí, né, Edinho? É isso aí. Então eu vou mostrar para vocês aqui a pista e aí eu vou mostrar o aplicativo do Connect Car para que vocês conheçam também o aplicativo do Connect Car, tá bom? Vamos apreciar um pouquinho a vista, né, dessa linda rodovia, né, olha que bonito e o dia como está bonito aqui em Ribeirão Preto, né? Então você observa a pista, como que está, olha aquelas nuvens branquinhas, lindas, né? Então, vamos que vamos! Olha, gente, vamos passar por mais um pedágio, né, então eu já pedi para o Edinho ir reduzindo a velocidade, que aqui em São Paulo é assim, você sabe, né, é multa atrás de multa, né, por velocidade, né? Radar que não para mais. Chegando no pedágio, tá vendo, ó? Então aqui está pedindo para jogar o carro para o lado da direita, tá vendo, ó, a direita, cobrança automática, tá vendo? Em cima, não fala qual é o pedágio, qual é a até que vai passar, mas vocês estão vendo, né, que vai levantar, levantou, tá vendo, ó? Levantou a cancela, fica verde e passou. Sempre o ideal é passar pela velocidade que pede a cancela, tá? 40 quilômetros por dentro da cancela. Então, quando você chegar ali próximo, sempre o ideal é 40 quilômetros, tá? Independente em qual cidade eu esteja, essa tag do Conect Car, ele passa tranquilamente. Então, eu estou aqui na Rede Grau, né, eu vou tomar um cafezinho aqui, minha mãe aqui agora, minha mãe aqui, ó, minha mãe esperando chegar ao cafezinho. Vamos tomar um cafezinho. Ali atrás também, ali atrás tem um caixa 24 horas, né, na Rede Grau. Então, como tem muita gente aqui, eu estou evitando de não filmar a pessoa, porque tem gente que não gosta, né? Então, só para que vocês entendam. Mas eu estou aqui no cafezinho, chama Rua de Café, muito legal. Rua de Café, né, eu vou tomar um cafezinho gostoso já agora, né, muito legal. E caso vocês queiram também, tudo que é gostoso, bolo, pão de queijo, que vocês gostam, tem aqui. Bem, gente, vamos passar por mais um pedágio, tá, para os carros que vão fazer a cobrança no automático, né, ou seja, a cobrança automática, seja pelo lado direito. Em alguns pedágios, é para os dois lados, tanto o direito quanto o esquerdo. Nesse lado, você está vendo que tem um X vermelho em uma das cobranças automáticas, ou seja, esse lado, né, a terceira comando da direita para a esquerda, está fechada, tá? Então, está vendo essa setinha verde que passamos, ó? E agora ele sobe, boa viagem, às 14 horas, conforme o relógio da Cancel, tá? Então, passamos mais uma vez, ou seja, vocês observam que o Connect Car não deixa na mão mesmo. E tanto é verdade que eu vim de lá para Ribeirão Preto, né, de São Paulo, Ribeirão Preto, e não tivemos nenhum problema, eu, no caso, o Lipinho Joquinha, só para que vocês entendam, ó onde que ele está aqui, ó. Ele está aqui na frente, moncando, né, e aí, ele está nos meus pezinhos, ele adora dormir, olha lá. Olha lá, está vendo? Ele adora dormir. E o Joquinha é uma belezinha. Já o Lipinho é terrível, né, ele não dorme mais nem a pau. Diferente do Joquinha, olha lá, aqui, ó. Acordado o tempo todo a viagem, tá vendo, ó? A viagem dele é acordada o tempo todo, ó. Não fecha o olho, é assim. Ó, gente, mais um pedágio, né, chegando em São Paulo já, tu falta o quê? Mais uma hora, né? Chegaremos em São Paulo. E também ele mostra para os dois lados, né? Tanto a direita quanto a esquerda para poder passar no automático, né, através do Necticar, tá? Enquanto já piscando ali, ele está mostrando que eu estou passando pela velocidade. Então eu quero passar pelos 40 e vou mostrar para vocês que eu já reduzi, ó. Estou ali, ó, 40. E aqui na frente vai mostrar para mim também a velocidade que eu estou passando, ó. Deu piripaco, você viu? Deu 188. Deu 100 km por hora. Deu 100 km por hora, mas eu estou 40, tá? Ó, para que vocês vejam que eu estou 40, mas a plaquinha, ela estava dando informação errada. E passou. Mais uma vez, passou normal, tá? Então é assim que funciona. Então esse vai ser o último pedágio que eu vou mostrar para vocês, que eu estou passando, tá? E conforme vai passando aqui, vai mostrando no meu aplicativo os gastos que eu tive, tá? Com o valor, tá bom? Só para que vocês entendam. E já já eu vou mostrar para vocês, então, no vídeo, os valores que são debitados, certo? Bem, vocês gostaram dessas passagens que eu fiz pelos pedágio aqui em São Paulo? Totalmente grátis, hein? Não pago nada pela conta e nem mesmo pela tag. Eu só vou pagar as passagens que eu fiz pelo pedágio. Normal, né? Mas o legal é que eu não pego fila. Vocês viram que interessante? Passo pelo pedágio nas cancelas que são automáticas, eu passo rapidinho. Eu já uso sempre, na verdade, já uso tag que não precisa pagar em pedágio há muitos anos. Mas o interessante disso é que quando você vai pegar um final de ano ou um feriado prolongado, geralmente as filas são quilométricas, pagar em dinheiro, né? E quando você tem a tag, por mais que encontre uma filinha ou outra, é rápido, né? Porque você passa ali a 40 km por hora e não vai parar, porque a tag vai passar e a cancela vai abrir, né? Então é bem assim. Deixa eu mostrar pra vocês agora a interface do aplicativo que eu acho fantástico, achei muito moderno e parece um banco digital, né? Se tornou ali uma conta digital, o Connect Card. Acompanhe comigo então na tela do vídeo. Vocês estão vendo o meu saldo, R$160,22? Por quê? Como é debitado do cartão de crédito, sempre você tem um saldo de margem, né? Pra poder ficar sem problemas na hora de passar na cancela. Ou seja, conforme vai abaixando esse saldo, ele debita do cartão pra você não ficar sem saldo na conta, tá? Então eu acho isso interessante também. Ou seja, eu nunca vou ficar devendo e nunca vou ficar sem passar no pedágio. Porque o saldo eu sempre vou ter, tá bom? Bem, eu tenho a opção de ver extratos, conforme vocês estão vendo aí. Então, pelos lugares que eu passei, vocês estão vendo aí, passagem 23 de 1, né? 9,80, autoban, Caieiras, quilômetro, 36. Passagem 23 de 1, às 15h53, 9,70. Autoban e Tupeva. Passagem 23 de janeiro, 8,60. Autoban Nova Odessa. E ali, 6,50, passagem, autoban, Limeira, 6,50. Então, tá aí. E observem que no dia 23, às 14h53, ele automaticamente fez uma recarga de 100 reais. Porque eu programei o valor de 100 reais na minha tag, tá bom? Na minha conta digital. Recarga. Caso eu queira, né, alterar o valor, né? Então, eu posso colocar o valor mínimo, que é 30 reais, e colocar o valor de 250 reais de recarga, tá bom? Então, eu posso escolher aqui quais recargas eu vou ativar, baseado ao uso que eu venho fazendo com frequência, junto à conta e à tag do Connect Car. E aí, eu posso clicar em Meus Adesivos, que vai abrir pra mim a opção dos adesivos. Bem, como eu troquei de carro, eu tinha um adesivo no meu primeiro carro, e eu acabei esquecendo a hora de vender, tirar adesivo. Então, antes mesmo de eu fazer a venda, eu já solicitei de graça uma segunda tag, tá? Então, a tag veio pra mim, o adesivo, eu coloquei, e já está inserido essa minha tag aqui, a nova, tá bom? Chega no endereço, no piscar de óleo. Você pede hoje, amanhã, praticamente já tá chegando. É bem rápido, né? Pelo menos comigo foi muito rápido. Ativar adesivo. Então, você vai ver a opção de o que fazer, como fazer, concluir, concluir a troca de adesivo, e por aí vai, tá bom? Ou seja, eu não liguei até hoje, até com um ano, acho que um ano e pouquinho, né? Eu não liguei até hoje pro Connect Car pra falar algum problema que eu tive, ou ressarcimento, ou bloqueio, ou coisa parecida. Não tive. Não tive nenhum problema com o Connect Car. E olha que interessante. Entrou agora no Connect Car, você pode parcelar as multas de Detran e tudo mais, junto aqui, no aplicativo. Exatamente isso. Você vai clicar no novo parcelamento de multas e o sistema vai consultar, né? Você vai digitar o estado de onde é o veículo e o código Renavan e concluir a consulta. Ou seja, a partir do momento que eles fazem essa consulta, né? Eles fazem através da Zapay. E aí você terá os débitos, né? Do seu carro, junto à consulta pelo seu aplicativo do Connect Car. E pagar, né? Através da sua conta do Connect Car também. E o bom é que você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito aqui na conta do Connect Car. Exatamente isso. Você também pode fazer uma reserva de estacionamento, uma novidade do Connect Car. Você aceita o compartilhamento dos seus dados, né? E pronto. Vai ser uma parceria com a Valet. E aí você tem a opção de parcelamento de multas, estacionamento, reserva de estacionamento, pagar com o token do Connect Car, desconto no combustível, né? Você tem a opção aí de pedir um novo adesivo, minha conta, dados de pagamento, onde usar, parcerias como e-carros, simular um novo carro no Itaú, serviço para sua casa e seu carro, bike com desconto, né? Pedale com bike, desconto do Itaú, seguros Itaú, tá? Então, são algumas novidades junto à conta do Connect Car. Bem, gente. Geralmente você vai adquirir esse adesivo do Connect Car. Eles estão dando aí, geralmente, 12 meses de mensalidade grátis, tá? Então, só de você entrar no site do Connect Car, você vai encontrar aí ofertas. Geralmente um ano grátis, tá? No caso, eu consegui com 3 anos, mas você pode entrar no site do Connect Car e vai encontrar, caso tenha interesse, pegar um ano grátis aí de adesivo, né? E depois, se não me engano, é R$20,90, tá? Mas você pode negociar com eles e tal, veja o que é interessante para você. Mas, a intenção do vídeo, não estou convidando vocês a mudar o seu que você tem pelo Connect Car, em hipótese alguma. É apenas uma ilustração para mostrar para vocês essas novidades que o Connect Car vem fazendo no seu aplicativo e mostrar para vocês também que é possível você ter uma boa tag que passa em todos os hospedagens, estacionamentos, shoppings, sem pagar nada, que é o meu caso, tá bom? Então, caso vocês tenham interesse de conhecer o Connect Car, o site é www.connectcar.com.br, tá ok? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para os nossos amigos e inscritos do canal. A todos vocês, meu muito obrigado. Aos membros, iniciante, pleno, amo alta renda, sou o Bracá de Luxo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Amém. Legenda Adriana Zanotto